Auto Lomba Cuidado 60, mentira direita no alto, Lomba 40 Esquerda 6, 60 Direita 6, 60 Esquerda 6 e alto, possível salto 60 por Lombas Esquerda 5, longa, continua sobre alto, Lomba 40 Direita 3, longa, por saída fecha Esquerda 6, 60 Direita 4, média Esquerda 6, 40 Esquerda 6, longa, pelo meio até grande, salto 80 Cuidado, virar esquerda 3 sobre Lomba Esquerda 6, manter a direita no alto, Lomba 60 Direita 2, média Direita 2, média Direita 5, 80, sobre depressão Direita 5, 80, sobre depressão Direita 5, 80, sobre depressão